Música Muito boa noite, bangers do meu Brasil, vocês que estão aqui acompanhando a live da Road Metal, a voz do rock, como diria ele, o Big Boss, Gleison Jr. Eu sou a Daniela Farai e vou comandar por aqui essa série de entrevistas no Instagram da Road Metal. Conto com a participação de vocês, com perguntas, comentários, pra que a gente faça essa live ser incrível. Fechado? Hoje eu vou entrevistar ele, que é músico, compositor, desenhista e publicitário Marco Donida, do Matanzenk. Vou chamar ele aqui. Calma aí, gente. Pessoal que tá chegando agora, eu sou a Daniela Farai e a gente tá esperando o Marco pra poder... Marco Donida pra poder fazer, começar essa live aqui. Assim que ele entrar... E aí, vocês já pensaram nas perguntas? Estão com as perguntas na ponta da língua? Não. E aí, vocês já pensaram nas perguntas? Aqui, enquanto isso... Enquanto a gente espera o Marco entrar... Estão esperando... Tão esperando... Estamos esperando o Marco entrar Ele é tímido Não, acho que não Ele me mandou uma mensagem agora Perguntando se estava tudo certo Deve estar entrando aí Qualquer minuto Vamos lá, pessoal Mais um pouquinho Mais um pouquinho Obrigado pela participação Obrigado por todo mundo que veio Acho que ele está no outro perfil Deixa eu enviar aqui para ele Vamos ver se agora vai Salve aí, pessoal Que entrou Obrigada pela participação de vocês A gente está aguardando o Marco Eu sou a Daniela Farah E daqui a pouquinho a gente já começa essa entrevista Estou esperando ele entrar Para a gente poder Começar aqui Pois é, né E aí Aquela coisa Quem sabe faz ao vivo Vamos lá Vamos começar Vamos dar aquela enroladinha O André O André entrou O André Inscrever para o Doni daqui Na live Ah, acho que agora vai Vamos ligar um somzinho aqui Enquanto isso Oi, Marco Tudo bem? Bem-vindo à nossa live Tudo bom? Olá Boa noite para todo mundo aí Que está em casa Curtindo a quarentena Obrigada por você ter topado Essa entrevista com a gente É a minha segunda entrevista A outra foi por e-mail Está lá no site da Road Metal Pode crer, é verdade E citei ela aqui Porque eu vou fazer umas perguntinhas Que você me respondeu lá Tá bom, vamos nessa Tá, vamos começar Uma das coisas que te trouxe Para o Caminho do Rock Foi um show Do Kiss Com 10 anos No Rio de Janeiro Eu queria que você me falasse Os nomes que você tem desse show Como é que foi esse show? O que te pegou naquele show Para você Seguir esse caminho? Cara, na verdade O Kiss tem um apelo É incontestável Eu tinha 10 anos de idade Você imagina 82, eu acho Foi isso E eu lembro Que eu estava viajando Saindo do Rio de Janeiro Com meus pais E eu passei Na Avenida Brasil Que é a avenida Que sai do Rio Para o interior E eu vi o outdoor Do show do Kiss E eu olhei aquela imagem E eu fiquei absolutamente Obcecado com aquilo Eu falei assim Meu Deus do céu Eu fiquei contando Os minutos Para voltar para casa Para passar por aquele outdoor De novo Para saber o que era Aquela parada E aí Só que logo no dia seguinte Já começaram os anúncios No jornal e tal Não, aquilo para mim Foi absolutamente Um divisor de águas Assim Eu sempre fui Moleque esquisito Eu nunca gostei de futebol Nunca gostei de Do que era senso comum Eu gostava de Guerra nas Estrelas Gostava de ficção científica Gostava de quadrinhos Então o Kiss Era quadrinhos Em música Eu precisava De uma trilha sonora A trilha sonora Da minha vida Era a trilha sonora De Guerra nas Estrelas Que eu tinha Eu ouvia diariamente Todos os dias Eu ouvia Guerra nas Estrelas E Aí quando eu descobri O Kiss O Kiss era mágico Demais Eu inventei Um universo paralelo Para tentar explicar Aquilo ali Porque imagina Naquela época A gente não tinha acesso a nada Não tinha informação Eu nunca tinha ouvido Falar daquilo O meu círculo De família Ninguém nunca tinha ouvido Falar daquilo Né E E assim Foi uma Foi uma loucura Sabe Então Então realmente Foi um troço Que Que mexeu demais Comigo Eu falei assim Bicho é isso É isso Eu não quero Eu não quero a vida real Eu quero Essa fantasia louca Que esses caras Imprimem É muito legal mesmo Legal E Quando você começou a tocar Você tinha algum sonho Que você queria realizar E realizou? Olha Na verdade Quando eu comecei a tocar Eu descobri Que eu não era um músico Né Porque Eu acho que as crianças Quando começam a tocar E que descobrem Um talento musical Elas Afloram Assim É uma coisa Que Que nasce E eu descobri Que eu não tinha talento Nenhum pra isso Mas eu adorava Ficar Com o meu violãozinho Com a minha Sago Tentando Tocar as minhas musiquinhas Era uma imersão Que eu fazia Sabe Era uma fuga Do universo Uma fuga do mundo Eu pegava o meu violão Botava lá Minha música do Kiss Do Wasp Do Twisted Sister E ficava lá Tentando tocar junto Eu não tinha pretensão Nenhuma na verdade Em relação a isso É Mas Ah Isso já com 13 12 13 14 Uma coisa assim Eu Eu ganhei um violão Do meu tio E aí Eu fiquei Que nem um doido É É Tocando E Enfim Mas eu Cheguei a ter uma aula Assim Umas duas Três aulas E aí Eu descobri Que eu não queria ter aula Eu falei Ah Não quero essa merda Eu só não quero aprender A tocar Leãozinho A primeira Eu lembro disso Minha primeira aula de violão O cara falou assim Então vamos tocar uma música O Leãozinho Eu falei Não quero tocar Leãozinho Quero tocar Iron Maiden Ele falou assim Iron Maiden Você não vai conseguir tocar Eu falei Então foda-se essa merda Então não quero mais Sacou? Então foda-se Aí eu fiquei Tocando meu violãozinho Amarradão Tocando minhas musiquinhas As músicas que eu conseguia tirar Tinha umas que eu conseguia Tinha outras que não Óbvio Naquela época tinha Com as cifras Sim Sim Mas isso bem depois Na verdade Porque Eu não tinha Realmente Eu não tinha pretensão De aprender o instrumento Eu gostava de ficar ali Para mim era que nem uma bola Eu ficava com violão Assim Então assim Eu nunca tive Essa vontade Sabe De É porque eu também Eu já desenhava Sabe Então Uma boa parte Do meu tempo Eu passava desenhando Sabe Então tipo assim O violão era Quando eu ficava cansado De desenhar Eu pegava meu violão E ficava lá Mas eu Por exemplo Eu nunca tive Essa Essa Predisposição Sabe De estudar De ó Essa escala Eu escala Até hoje Eu não sei escala Eu não faço ideia Do que seja essa porra Sabe Eu vejo a galera Estudando É É Jônica É Éólica E o caralho Modos gregos Eu não sei Nem como Começa a aplicar Essa porra Mas tudo bem Porque Logo eu comecei A fazer Minhas próprias músicas Sabe E eu acho Que isso Que foi O meu Isso que foi O que mais Me amarrou Ao violão A música Em si Sabe Foi ter começado A fazer Minhas próprias Composições Entendeu Como uma outra expressão Para a arte Que você já tinha Com desenho Eu gostava De fazer letras Eu gostava De pegar Três acordes Olha só A música Que eu fiz Não foi você Que fez O mundo inteiro Já toca isso Desde que Existe Civilização ocidental Mas porra Na boa Nos anos 70 No caso Já eram Os anos 80 Mas nos anos 80 Você moleque Nos anos 80 Você era um idiota A gente não tinha Acesso a nada Tinha internet Não tinha porra nenhuma Sabe Então você tinha Umas revistinhas Umas coisas ali No jornaleiro Mas era o máximo Se você não tivesse Um primo mais velho Que gostasse de rock Você não tinha Não tinha como Acessar aquilo Entendeu Então pra mim Eu fiquei criando Um monte de fantasia Sabe De como as coisas eram Como as coisas seriam Enfim Até Cair na real De que o mundo Era mundo Até eu sair Da minha caverninha Lá que eu morava Demorou Sabe Então Nesse meio tempo Eu ficava lá Fazendo meus troços Minhas músicas Meus bagulhos Mas era uma coisa assim Pra mim mesmo Era pra eu me entreter Porque Como eu disse Eu não gostava de futebol Então Esse tempo Do jogo de futebol Eu ficava fazendo Minhas paradas Então como realização Você Né De algum sonho Que você realizou Como realização Respondendo a sua pergunta Como realização Eu acho que Tocar guitarra Numa banda Sabe Na verdade Só de entrar no estúdio De levar um som Com uma galera Eu lembro a primeira vez Que eu fiz isso Sabe Foi um troço mágico Foi uma coisa assim Incrível E era só isso Que eu queria Não queria mais nada Eu queria tocar um som Entendeu Eu queria A primeira vez Que eu entrei no estúdio E toquei guitarra Com um cara Tocando bateria Com alguém tocando baixo Com o microfone Legado Com o amplificador Nossa cara Que coisa incrível Sabe Foi a primeira Como foi a primeira vez Que eu fui num show underground Por exemplo Sabe Eu tive a felicidade De acompanhar os shows Do Caverna 2 No Rio de Janeiro No final No meio Para o final dos anos 80 E E é diferente De show de underground Porque você está ali Do lado do amplificador Sabe Está do lado do PA Você está Você e mais umas 50, 60 pessoas Mais uns 100 pessoas Talvez É E Quando eu vi isso Isso de perto Porque de longe Não faz diferença Num estádio Você não consegue pescar Agora Quando você está Num showzinho Pequeno ali Sabe Com o amplificador Com tudo ligado Cara Eu fiquei hipnotizado Eu fiquei E é isso que eu quero Eu quero isso Eu quero demais isso E Bom Rolou né Que conselhos você daria Para quem está começando agora Quais os maiores desafios De quem lida com isso Todo dia Ou Cara Eu acho que o maior desafio É a ansiedade É lidar com a Com a expectativa E com a pressa Que as coisas aconteçam Sabe Isso Eu acho que é o que mais atrapalha Porque Você deixa de aproveitar O tempo de maturação Que você precisa ter Sabe As coisas precisam ter um tempo Para que elas aconteçam Para que elas aconteçam Até dentro da sua própria cabeça Entendeu A sua música Ela não está pronta Você acha que a sua música está pronta Ela não está pronta Ela vai estar pronta Daqui a uns 10 anos Entendeu Então Então quando você começa uma banda E eu vou te falar Eu tive uma experiência Agora Com o Matanza Inque Sabe A gente começou a banda do zero A gente zerou Todas as redes sociais Entendeu A gente zerou tudo Que a gente tinha Sabe Então você tem um momento Que você fala assim Porra Vou fazer um show Para 200 pessoas Maneiríssimo Agora Se você entrar numa ansiedade Você começa a pensar assim Porra Quando que eu vou fazer o show Para 500 pessoas Aí você fica esperando Esse show de 500 pessoas Que só vai acontecer Daqui a 5 anos Entendeu Aí você deixa de curtir O show De 100 pessoas Que você tem Para fazer agora Entendeu Você tem que aproveitar Cada etapa Do processo Entender que é um processo Que tem etapas E você tem uma etapa Para eliminar Que é comum A todo mundo Que está começando Quer seja velho Quer seja Adolescente Entendeu Que é Aproveitar Essa fase As fases Você tem uma primeira fase Seu primeiro ano Da sua banda Não vai servir para nada Você beber cerveja E curtir com seus amigos Entendeu E o que você conseguir A pequena coisinha Que você conseguir Vai ser lindo Incrível Entendeu Eu acho que é isso Que a gente tem que ter Em mente Deixar a coisa Andar Deixar Dar tempo ao tempo Entendeu Porque nada acontece De um dia para o outro Então eu acho que A maior lição Eu acho que A se aprender É lidar com a ansiedade E como que foi Esse recomeço Com o Matanza Incr Foi um processo Difícil Ou Cara Termina Conclua Era isso mesmo Foi um processo Difícil Ou não Já estamos aqui Vamos continuar Ou foi uma Né Cara Foi um processo Catártico Né Porque a gente Tinha muitos problemas Problemas Insolúveis No Matanza Matanza Velho Digamos assim E que Nos causavam Muita tristeza Muita angústia Muito sabe Ninguém estava feliz Né Então quando Quando a gente começou O Matanza Incr Começou a tocar Junto É A gente simplesmente Se viu livre De um monte De problemas E um monte De 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 coisas Que nos oprimiam Então a gente A gente Pôde curtir De novo Entrar no estúdio E fazer música A gente pôde curtir De novo As pequenas coisinhas Que a gente Tinha perdido Sabe O Matanza tinha ficado Eu acho grande demais Sabe E Enfim O problema não foi esse Né Óbvio Mas a gente Quando a gente Voltou A ser pequenininho Voltou a ser uma banda Iniciante A gente pôde Curtir Talvez Por a gente Ter perdido Isso E a gente Tá No momento De recuperar Isso A gente pôde curtir As pequenas Coisinhas Sabe Aquela coisa De você Passar o som E ficar no bar Tomando cerveja Antes do show Uma coisa Que a gente Não podia fazer Entendeu Porque já tinha Uma logística Já tinha um esquema Já tinha um monte De coisa envolvida Tá ligado Tinha Porra E agora a gente Não tem mais nada Agora a gente Tá fazendo isso Só pra gente Se divertir Entendeu Então A gente pôde Eu acho que a gente pôde Como a gente pôde Curtir Então foi muito prazeroso Sabe Vale dizer Que nenhum de nós Depende da banda Pra viver Entendeu Então a gente tá fazendo isso Pela arte Sabe E quando você faz as coisas Pela arte Porra Você tem mais a obrigação De ser feliz Entendeu Se a gente Se a gente estivesse Dependendo Da grana Sabe Tipo Caralho Eu preciso pagar contas Com o Matanza Que fudeu Porque aí ia ser Uma depressão total Entendeu Porque não ia dar o dinheiro Não ia chegar Nem perto Do que Da onde o Matanza Velho estava Entendeu Em termos de Grana Enfim Entendeu Mas como a gente Não precisava disso Todos nós da banda Podíamos abrir mão Disso De certa forma Porque É difícil pra todo mundo Mas por exemplo Eu trabalho O Vital trabalha Todo mundo trabalha Sabe Então a gente Depender Não dependia Então a gente Pôde curtir Como se a gente Tivesse começado Uma banda X Entendeu Como quando a gente Começou o Enterro Por exemplo O Enterro É a minha banda De black metal Sabe Que eu tenho com o China Que foi baixista Do Matanza É É uma banda Que a gente tem Pra se divertir É um churrascão Da galera A gente Pô Tem um show Aqui no Rio Chega aí Eu chego Pago do meu bolso Passagem Vou pra lá Enquanto a galera A gente ensaia Toma cerveja E vai pro show E não ganha Nem um centavo E porra Volta todo mundo Feliz pra casa Por quê? Porque a gente Tá fazendo pela arte A gente não tá fazendo Pela grana Entendeu Eu acho que isso É muito importante Não depender Sabe É É Da sua arte Pra você pagar O seu plano de saúde Entendeu Porque isso é depressão Demais Não vale Pro Motley Crew Não vale Para os caras Pro Rapa Pro Skunk Que ficaram ricos Entendeu Eu nunca tive Prestenção de ficar rico Porque eu nunca fiz Uma música acessível Sabe Eu nunca Nunca Falei assim Porra Eu vou fazer uma música Pra competir Com o Sandy Júnior Entendeu A gente tá no Brasil O país Tá Sandy Júnior O país Da Ivete Sangalo Entendeu Eles tem direito De ficar ricos Porque eles fazem Uma música Sabe Pra 500 mil pessoas Eu não faço A minha música É hermética Ela serve Pra meia dúzia Que entende Aquilo Que sabe As referências Eu preciso que as pessoas Que ouçam minha música Saibam as referências Se ela não entender O subtexto Ela não vai entender Nada Entendeu A gente não faz Música pop A música pop Ela 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 pode Prescindir disso tudo Sabe Você ouve E acabou É a música Pra você dançar É a música Pra você Ouvir com a sua bunda Entendeu E Não é o que eu faço O que eu faço É um troço Pra você Entender Digerir Você precisa digerir Sabe A nossa música Desde o início Eu Eu Sempre me vali Demais Das minhas referências Sabe Dos meus Do filtro Que eu uso Pra decantar as coisas Sabe Que me interessam Que eu acho Que são pertinentes Pra música Então Então Enfim Respondendo a pergunta Foi só alegria Foi só Maneiríssimo Tá sendo maneiríssimo Sabe Como A gente Pô A gente A gente Não Não lembra De ter tido Tanto Sabe De sair Porra Sabe Todo mundo Tão amarradão De um show Porra A gente saia Do show Do circo voador Porra Todo mundo Com cara de bunda Tinha 1500 pessoas Mas saia Todo mundo Com cara de bunda Porque era uma treta Do caralho Um clima horroroso Entendeu Então Só da gente Se ver livre Disso Já foi Cara Já foi demais Entendeu Vou abrir Pra pergunta Aqui do pessoal O Renan Soares Ele é redator Da Road Metal Ele fez uma pergunta aqui O Matanzainque Ainda vai tocar No Abril Pro Rock Quando o mesmo For remarcado Vai Com certeza Estava aguardando Pra ver vocês Lá no Abril Pro Rock Nossa A gente estava Uma expectativa Monstra Primeiro porque Eu conheço O pessoal Do Abril Pro Rock É muitos Muitos anos A gente é A gente Assim A gente A gente É parça Tá ligado Então Então foi Pô É muito chato Isso Porque A gente estava Numa expectativa Enorme Sabe Pra gente Trocar nos festivais Ainda mais No Abril Pro Rock Que é um festival Super relevante Assim É É incrível Sabe Então Então Mas enfim Mas Foi uma coisa acertada Não tinha a menor condição De tentar manter Sabe De ignorar O vírus E tal Ignorar a pandemia Mas A ideia Pelo que eu tenho Conversado com o pessoal Da produção lá É que eles vão tentar Manter Exatamente A mesma programação Os mesmos artistas Sabe No mesmo esquema Só vai mudar a data Não sei se eles vão conseguir Fazer em setembro Ou mais pra frente Mas a ideia deles Pelo que a gente Tem conversado É manter Exatamente A mesma A mesma Mesmo line up Do festival Teve mais uma pergunta Aqui Perguntando Querendo saber Se vocês vão Pro Abril Pro Rock Então o pessoal Quando tiver Matosank vai estar lá Fique tranquilo Vai estar lá Com certeza Pode Pode apostar Vamos estar felizes lá Naquela entrevista Que eu comentei Aqui no começo Você falou uma coisa Que me chamou Muita atenção Eu vou ler Um pedacinho aqui Sempre trabalhei Pensando que um disco Deve ser uma resposta Ao disco anterior E que a discografia De uma banda Precisa contar Uma história E eu queria saber De onde saem As inspirações Para contar Essas histórias Bom Explicando o lance Do disco Eu acho Assim Eu ainda sou Como já sou velho Eu ainda sou Viciado Nos formatos De álbuns Eu preciso Entender a banda Através dos seus álbuns Da discografia E eu sempre Não consigo entender Essa coisa de single Por exemplo Ficar lançando singles Para mim Você tem que Um álbum Ele 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 registra Uma fase Da banda Sabe Aquele ano Aquele ano Em que Aquele disco Foi composto Ele é um ano Ímpar Como sempre Ele vai tentar Captar O estágio Da banda A fase da banda O momento Da banda As bandas Revoluem E musicalmente Principalmente As pessoas Vão tocando Cada vez melhor E tal Então Assim Eu entendo muito O álbum Sabe Eu consigo entender Muito Aquele grupo De músicas Formar um álbum As músicas Não estavam As músicas Elas não estão Soltas Elas precisam Contar uma história É como se fosse Um filme O filme É feito de cenas Que não estão isoladas Elas tem que ter Essa cena Depois Essa cena Depois daquela cena E elas todas juntas Elas contam uma história Eu acho que um disco Ele pode ter Exatamente essa mesma função Ele conta uma história Sabe E ele começa de um lado E uma audição Por isso que a ordem do disco É uma coisa tão importante Porque ela Ela sugere Que você ouça Ela indica um caminho Ela sugere um caminho Para você Ouvir o disco inteiro Entendeu Então se você ouve O disco inteiro Você tem Você tem a noção Do que a banda E ainda é Do que a banda Faz Do que a banda Do momento Em que a banda Está Então por isso Que eu acho Assim que Primeiro Você não deve fazer O mesmo disco Sempre Porque você vai Acabar numa questão Repetitiva E isso é ruim De muitas formas De muitas formas Primeiro Porque você vai ficar Repetindo o que você já fez Isso é um saco Entendeu Parece que você não tem mais ideia Segundo Porque você pode fazer isso Intencionalmente Do tipo Ah me dei bem naquele disco Vou ficar repetindo isso Porque se eu fizer a diferença Talvez as pessoas não gostem Entendeu Isso é uma coisa Que você já coloca O seu processo criativo Fora Do seu ego Sabe Ele já Já vira o ego Dos outros Quero saber O que as pessoas vão gostar Vou fazer Uma música Para agradar os outros Já está errado Porque se a música Não vem da sua alma Não vem do seu subconsciente Ou ela é muito técnica Ou ela é muito Ou então Você vai estar Tentando enganar As pessoas Que estão achando Que aquilo é espontâneo Quando não é Quando é pensado Quando é arquitetado Isso eu acho Um troço bem 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 Sabe Não sei Não posso julgar também Mas Não é Não é a minha Não é A minha visão O meu entendimento Porque justamente Como eu não faço isso Pela grana Eu faço isso Porque eu gosto de fazer Porque eu acho que A arte Ela está Ela é maior do que a pessoa Sabe Ela é maior do que o artista Sabe Porque ela é eterna Ela vai ficar aí E sabe E as pessoas Não precisam entender Quem eu era Não precisam entender Sabe Aonde eu estou O que eu faço Se eu sou preto Se eu sou branco Se eu sou amarelo Elas vão ouvir a música Sabe E O meu objetivo é isso É criar algo Que seja Suficientemente Interessante Interessante E importante Importante É estranho dizer Mas Que seja relevante O suficiente Para Isso ser maior Do que A minha galera Ser maior Do que Sabe A minha mulher Ser maior Do que o meu cachorro Entendeu Eu acho Eu acho Eu acho Que a gente Tem que A arte Oi Que ela entre Na proposta Artística Mesmo Né Exato Que você consiga Quando você faz Uma música Você está criando Uma coisa Você está criando Uma coisa Que ela não existia Até então Entendeu Eu acho Que quanto mais Quanto mais Original Você tenta ser Quanto mais Ou Quanto mais Você fica feliz Com aquilo Genuinamente feliz Eu acho Que ela fica Ela ganha Mais corpo Ela ganha Mais substância Entendeu Então por isso Que eu acho Que Um disco Ele precisa O disco Seguinte Ele precisa Ser diferente Do disco Anterior De alguma Maneira E aí você tem Uma Uma linha Muito Tênue Que separa Você fazer Um troço Completamente Diferente E você fazer Um troço Que seja Efetivamente Uma Uma sequência Sabe Eu fiz Eu fiz O amarelo O vermelho O laranja Agora eu vou fazer O verde O azul E o roxo Entendeu Uma coisa Que leva Para a outra Sabe E eu posso Depois voltar Mas eu preciso Que esse caminho Fique impresso Sabe Que as pessoas Consigam ter Essa leitura Eu acho Que isso é o mais Importante De você Não fazer Discos iguais Porque porra Você já fez Aquilo Por que você vai Ficar fazendo Aquilo Aquilo já está Feito É muito mais Legal se você Acrescentar Ao que você Já fez Se você Agregar Novas Ideias Novos elementos E tentar Tornar A sua obra Mais rica Mais plural Sabe Porque é que nem Assistir o mesmo filme Você vai ficar vendo O mesmo filme Exatamente igual Ao mesmo filme Só que o vilão Em vez de estar De amarelo Está de vermelho Aí o herói Em vez de estar De azul Está de vermelho Entendeu É trocar Seis por meia dúzia Eu acho que Não adianta Não tem Tanta Relevância Se você Continua Fazendo a mesma Coisa toda vez Entendeu Tem gente que faz Isso maravilhosamente Bem O S.C.C. O Ramones Mesmo o Ramones Não é Mas O S.C.C. É essa O S.C.C. Os caras fazem Discos absolutamente iguais E cada um Só que eles são geniais Entendeu Então não dá Para comparar O S.C.C. Com banda Nenhuma do mundo Porque Os caras são Absolutamente Eles são de outro mundo Eles são Eles são de outro planeta Os caras são fodos Entendeu Então Mas enfim A ideia é mais ou menos essa Você tem que ser Muito pica Para ficar repetindo O mesmo algo E qual que é A próxima história A ser contada Vocês já estão trabalhando Algum Disco novo Tem algum lançamento Por vir Como que está Esse processo Cara A gente Agora Esse processo Está se intensivando Porque a gente Está socado em casa Não tem muito mais O que fazer E eu já li isso Que está rolando Uma pressão Para você ser produtivo Eu acho que Realmente Está rolando Uma pressão Para ser produtivo Você está em casa De bobeira Você tem mais O que fazer Alguma coisa Que preste Entendeu Mas eu acho Que você fazer Qualquer atividade Que seja Ela tem que ser Ela tem que ser Aprazível Entendeu Você tem que fazer Eu por exemplo Eu faço música Eu estou aqui Todos os dias Agora Eu escrevo Eu sento para escrever Todos os dias Porque é um troço Que eu gosto de fazer Entendeu Então fatalmente Eu vou terminar Vou terminar O segundo disco Do Matanza Muito rápido Muito antes Do que imaginei A gente estava pensando Em começar A trabalhar Numas coisas novas Lá para o final do ano Para você ter um intervalo De dois, três anos Entre um disco e outro Mas não Acho que daqui a pouco A gente já vai estar pronto Porque eu tenho Feito música direto Já estou trocando Arquivo com os caras E Enfim Eu acho que Eu acho que O caminho Ele está Está se Ele está se Formatando Um troço Mais rápido Mais pesado Porque assim Eu acho que Tudo Como eu disse Em relação A respostas Que um disco Tem que ter do outro Você Você vai pescando O que você Gosta de fazer O que você acha Que pode explorar mais Entendeu Então eu acho que O primeiro disco Do Matanza Inc Ele tem muito rock Muito Sabe Uma coisa mais Que explorava Uma coisa mais Midi-tempo Assim sabe E eu acho que O segundo disco Agora vai ser Uma porradaria Do caralho Assim Vai ser Um inferno Da terra Mano Porque isso É que a gente Gosta Aí o terceiro Já não sei Entendeu Mas acho que O segundo disco Vai vir uma pedrada Vou judiar Do Jonas Que é o baterista Vou botar ele Para ralar Porque Vai ser Trash metal Na orelha A gente tem Tem uma pergunta Aqui Do Do chefe Do Gleison Júnior Opa Perdi a pergunta O que você sente Em relação aos fãs Houve muitas críticas E não aceitação Dessa nova fase Se sim Como superar isso E provar a qualidade Do atual momento Olha cara Eu vou te falar Que eu tenho Uma relação Muito boa Com os fãs Porque eu tenho Eu acho Incrível Sinceramente Que as pessoas Gostem Do jeito que elas gostam Que elas transmitem Para mim O quanto elas gostam Porque eu sou um fã Eu sou fã Para caralho Das bandas Eu corro atrás Eu compro CD Eu escrevo Para a galera Eu sou Meu irmão Moleque Então eu me coloco No lugar deles Então quem escreve Para mim Eu respondo Um por um Um por um Porque eu dou Um valor Fudido Por isso que Nessa fase Agora que a gente Agora toca Para 200 pessoas Cada uma Das 200 pessoas É muito especial Entende? Não é aquele Bololo de gente Gente que está Indo lá pelo rolê Eu não quero que Gente vá pelo rolê Eu quero que as pessoas Vão pela música É para essas pessoas Que eu quero tocar Entendeu? Então Então as pessoas São muito especiais Cada fã É muito especial Eu até acho estranho Mesmo depois de tantos anos Eu acho estranho Que eu tenha fãs Quem é você Para ter fã Está ligado? Mas Eu acho Um fenômeno Eu acho uma coisa incrível Por isso que eu dou Tanto valor Sobre críticas Sobre críticas da fase Da fase Do Matanza Inc Eu acho que assim Cara Se você Hoje em dia Você não tem um hater Você não existe Você já morreu E você acha Que está vivo Porque se você está vivo Fazendo alguma coisa Você vai ter Quem odeie você Entendeu? Então eu acho Eu acho ótimo Eu acho extremamente Salutar Que as pessoas Virem e digam Ah porque eu achei Uma merda Foda-se Tá ligado? Foda-se O que eu não estou fazendo Para você mano Eu estou fazendo Para mim Eu estou fazendo Para mim E para todo mundo Que está comigo Que está me acompanhando Que quer ouvir Que gosta Eu não vou fazer música Para quem não gosta Caralho Tem 5 bilhões De bandas no mundo Vai ouvir outra coisa Filha da puta Entendeu? Vai ficar aqui Enchendo meu saco Caralho Entendeu? Todo mundo tem liberdade De fazer o que quer Sabe? Então eu tenho liberdade De continuar fazendo Minha música Eu continuei O Matanza Na condição De Matanza Inque Porque eu Porra Eu fico há 20 anos Fazendo música Nesse formato Para esse tipo De som Para essa fórmula Sabe? Digamos assim Que eu desenvolvo Eu não vou parar De fazer isso E eu não preciso Colocar um outro nome Porque não é outro som Entendeu? Então assim O Isso me foi perguntado Mas eu já estou explicando O Inque Por exemplo É uma forma Que eu tenho De Identificar Esse novo momento Saca? Para não dizer Que Ah não Só trocou de vocalista Não trocou de vocalista Mudou muita coisa Para a gente Mudou muita coisa Na nossa vida Sabe? O nosso entendimento De banda A nossa A nossa relação Com os fãs Nossa relação Com tudo Que envolve banda Mudou para caralho Sabe? Acho que todo mundo Que lida com gente Que Que está Em contato Conosco Pode dizer isso Bicho É outra banda Em termos de De tato Em termos de Sabe? De relacionamento É uma outra coisa Completamente diferente Entendeu? Então o Inque Ele serve para isso Para dizer assim Bicho Está sob nova direção Sacou? Mas é o mesmo som Sabe? Eu estou continuando o som O O O Crônicas do Post Mortem É A continuação Do pior cenário possível Não é uma outra coisa Sabe? Então só Tem um outro vocalista Mas o som É exatamente igual Porque é o mesmo Baterista tocando É o mesmo Bassista tocando Sacou? É o mesmo Guitarista tocando Sacou? Então a gente Não A gente não está Inventando uma outra coisa A gente está Continuando o trabalho E eu tenho o direito De continuar esse trabalho Sacou? Se você gostar Porra Que maneiro Porra Fico muito feliz Se você não gostar Azeite Irmão Sacou? Vai ouvir outra coisa Entendeu? E eu acho assim Que nem o Metallica Escapa desse tipo De crítica Saca? Ah, vocês não podem Mudar o som Eu mesmo Fui um Um fã Maleta Sacou? Que detestou O Black Album Porra Eu conheci O Metallica No Clemol Saca? Eu Quando lançou O Master of Puppet Eu disse Caralho Melhor coisa do mundo Aí os caras pegam E fazem o Black Album Que é Hoje em dia Depois de adulto Eu já sei Que é Uma obra-prima Mas na época Eu com 18 anos Achei uma merda Porra Essa morda Caralho Filha da puta Se eu tiver Eu ia lá Meu irmão Ia lá no Instagram Dos caras lá Reclamar Porra Vocês são os filha da puta Entendeu? Isso é normal Isso é da humanidade Das pessoas Entendeu? Então A gente tem que lidar com isso A gente tem que ser tolerante E às vezes Tem gente que pega Fala uma merda Aí quando eu tô de bom amor Eu vou lá e escrevo Esse porra irmão E aí? Aí o cara responde mais uma Eu respondo de novo A gente troca ideia E dali a pouco O cara já tá dando like No meu post E é assim Isso é coisa É A gente precisa ser tolerante No mundo O mundo precisa De mais tolerância Menos Menos Preconceitos Estabeleci isso É isso É isso E aquilo É aquilo E o caralho Não lembro Porra Tanta coisa Eu não tinha paciência Aí você entende Você vê o outro lado Você vê onde é que você situa Aí você fala Pô Até que isso é legal Cara Eu achava uma merda Mas até que isso é legal Entendeu? Tem muita música pop dos anos 80 Que nossa Que na época Eu tinha horror Eu falei Caralho Que ódio Desse tudo Hoje em dia Agora que Depois de Eu consigo ouvir Com o ouvido de adulto E eu falei Caralho Isso é Absolutamente maravilhoso Hoje mesmo Eu tava ouvindo Billy Joe Nossa Aquelas musiquinhas Com música pop Dos anos 80 86 A música dele Até esqueci o nome Cara Sensacional Caralho É um gênio Billy Joe É um gênio Sabe Muita coisa Daquela época Era genial Na verdade Hoje em dia Eu vou te falar Que eu acho De tudo Dos anos 80 Eu acho genial Desde o hip hop Até a música pop Até o metal Até tudo Então Até esqueci O que eu tava falando Você tava falando Dos anos E daí foi Deixa eu Fazer uma pergunta Aqui do Felipe Felipe Donida Já pensou em escrever Roteiro para cinema? Porra Escrever roteiro para cinema É uma treta Cara Tem que ter uma técnica Fudida Cara Não é Sair escrevendo Não é Tipo Eu já tentei escrever Como se fosse A sinopse Sabe De contos Mas eu fiz Uma coisa pra mim Eu nunca Eu acho que O roteiro para cinema É um troço Bastante complicado Eu trabalho com cinema Eu trabalho Acho que alguém Perguntou aí Trabalha com o que Eu trabalho com storyboard Para cinema Então Eu de certa forma Eu tô Eu tô ligado Como é que funciona A treta Sabe E é uma treta Sabe Cinema é um bagulho Assim Um troço de maluco Sacou Então A minha parte É muito boa Sacou Que eu faço storyboard É a pré-produção Do lance Mas O mundo Que envolve Uma produção Cinematográfica Meu amigo Que isso Tá louco Então Eu Eu já Eu tenho Eu não tenho Muito tempo Eu tenho que fazer música Eu tenho meus desenhos Eu tenho as coisas Que eu fazer Então Eu tento focar nisso Pra não ficar Também muito perdido O legal é que você trabalha Com duas coisas Que Que tem a ver com Com a sua infância Pelo que você estava me contando Que é desenhar Filme E música Legal É É verdade Eu sou muito Eu sou muito grato Pela Ao destino Sabe Por ter colocado Esse ofício de storyboard Na minha vida Porque É um É um Storyboard Ainda é uma coisa Feita à mão Sabe Ainda é um troço De Tudo bem Hoje em dia eu uso Tablet Sabe Eu uso uma síntica Mas Até muito pouco tempo atrás Era papel, lápis e borracha Saca Era figura humana É a perspectiva É sabe Das teorias Que eu fiz Escola de Belas Artes Na UFRJ Então Bom Você aplica um monte de coisa Que você Sabe Que você usa Não deixa Na verdade Não deixa de ser Uma história em quadrinhos Quando você Termina o storyboard Você vê ele inteiro Assim Quadrinho por quadrinho É uma história em quadrinhos Entendeu Então A dinâmica A forma como você Precisa contar Explicar Os elementos Explicar as coisas todas É É incrível Sabe Então Eu sou muito Eu sou muito grato mesmo Inclusive Porque é uma coisa Que é extremamente necessária Sabe Então É um trabalho De verdade É um trabalho De adulto Eu me mudei Para São Paulo Em 2007 Eu acho 2008 E quando eu cheguei Eu já trabalhava com isso Lá no Rio Mas No Rio de Janeiro Não tem um mercado Tão forte Como tem aqui em São Paulo Quando eu cheguei aqui E eu descobri Que eu podia ser um adulto Trabalhando com isso Cara Caralho velho Que foda Porque não Eu trabalho pra caralho Eu trabalho pra caralho Não tem noção Hoje em dia Como eu já consegui Me estabelecer no mercado Eu tive muita sorte Eu tive diretores Que me ajudaram muito Eu acho que você precisa disso Você precisa ter Essa rede de contatos E você precisa Também ter uma seriedade Para trabalhar Porque por exemplo São Paulo é um lugar Que oferece Muita oportunidade Tem muitas produtores Em São Paulo Mas ao mesmo tempo Porque a competição É cruel Você tem Pessoas do Brasil inteiro Que tem a mesma ideia De vir pra São Paulo Então você está competindo Com mineiro Com baiano Com caúcho Com todo mundo Então você vai se estabelecer E é um mercado Que é sério É um mercado Que envolve muita grana E muita responsabilidade E muita responsabilidade Então você não É uma coisa Que isso acaba selecionando As pessoas Pela Pelo comprometimento Você precisa ser Um bom profissional Se você quiser Se manter no mercado Se você for Você vai ter seu espaço Entendeu? Mas você precisa Realmente levar isso a sério Você precisa colocar isso Como prioridade da sua vida E eu tive muita sorte Sabe? De conseguir isso De dar ajuda Desses diretores De entrar pras equipes Sabe? De entrar pras produtoras Eu trabalho pras produtoras As melhores produtoras De São Paulo Eu trabalho aqui Entendeu? Saigon Berry Company Paranoide Saca? Então É realmente assim É uma coisa incrível Como uma das Por exemplo Eu sou um dos únicos caras Da minha faculdade Que fizeram faculdade comigo Que trabalha com desenho Sabe? Tem um Tem um outro brother do Rio Que trabalha com storyboard também Mas o resto Virou outra coisa Sabe? Um virou DJ Outro virou Entendeu? Músico Outro virou outra E também não trabalham mais com isso Sabe? E a gente trabalha Sabe? E eu continuo trabalhando Com desenhando Sabe? Então é Porra É incrível, cara Então vou aproveitar Eu sou muito grato mesmo Vou aproveitar Deixa eu fazer duas perguntas Que o pessoal enviou aqui Antes de começar a live Uma foi do Guilherme Guimarães Como são feitas as artes dos álbuns? Você faz a mão E depois passa para o computador? É Cara Eu Antes eu desenhava Na prancheta Aquele formatinho Sabe? Papel Caneta Lápis Aí depois caneta Depois a borracha Depois a escaneia E depois colore no computador Agora eu tenho uma síntica Então é uma Uma mesa digitalizadora Que você desenha Em cima dela Sabe? Então agora eu faço tudo Direto nela Mas é um processo De desenho Cara Sabe? É ficar Rabiscando 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 Até ter uma ideia Que seja suficientemente boa Sabe? Porque se tem um troço Que dá uma puta De uma De uma deprê Pós-parto É a capa do disco Cara Geralmente A música Eu fico muito satisfeito Muito feliz Mas as capas do disco Cara Eu falei Caralho Quando eu tava com a cabeça De fazer essa merda Puta que pariu Tem duas que eu detesto Cara Que a arte do insulto Eu detesto aquela capa E o pior cenário possível Eu também Cara Eu acho que rolou Um equívoco ali Eu devia ter pensado Numa coisa melhor É que o problema É que geralmente Eu Eu Na véspera Da gravação de um disco É aquele Aqueles dois Últimos meses Antes de gravar o disco É quando É o tempo O último tempo Que eu tenho Pra fechar as músicas Pra acertar as arestas De letras De coisinha E caralho Então eu fico obsessivo Obsessivo Com as músicas Aí Você entra no estúdio E começa a gravar E aí Nessa coisa Aí termina a gravação Eu já preciso Ter a capa do disco Até pronta E eu não conseguia Pensar na capa do disco Pronta Antes de estar Com a música pronta E aí Eu tenho muito pouco tempo Pra pensar na porra Da capa do disco Sabe Então é sempre uma merda É sempre uma treta Assim Pô Hoje em dia Não que eu já sou Mais adulto Já tô mais Já consigo Já tô mais disciplinado Assim em relação As coisas Mas pô Um tempo atrás Que eu era doidão Porra Não conseguia Fazer mesmo Fazer essas capas Tudo de ressaca Tudo horrível Passando mal Lá desenhando Certo 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 Então Capa de disco É uma treta Foi maldita A hora Que eu resolvi Que eu tinha que fazer Entendeu Eu acho legal Por um lado Porque Porque tem um troço Que eu tenho Uma certa antipatia É daquelas capas De disco Todas iguais Sabe Você tem uns artistas Maravilhosos Sabe Mas Esse lance De você comprar Uma capa de disco Sabe Ah gostei desse desenho Será a minha capa de disco E não é uma coisa Pensada pro disco Eu acho muito estranho Sabe Um troço Que eu acho Que a capa do disco Tem que ser a encomenda Do disco Ela tem que Ilustrar o que tá acontecendo ali Não pegar um troço Que você acha legal Ah né Eu achei isso aqui legal Vai ser a capa do meu disco Entendeu Que é o que acontece Na verdade Quando você compra Uma arte Né Tem bandas As bandas de Def metal Por exemplo Tem uma pegada Assim né Mas Mas eu acho Que tipo Pro Matanza Já não funciona Sabe Para as bandas Mais Que tem uma coisa Mais Fora da curva Assim digamos Que não é Tanto um estilo Determinado Eu acho Que já não faz sentido Então Então É eu fazendo O mesmo Dez minutos Aqui Dez minutos Pra acabar a live E eu queria Te fazer uma pergunta Se fosse Se fosse pra você Definir 2020 Com uma música sua Qual seria E por que Porra Eu acho que seria Odiosa Natureza Humana Do Matanza Velho Porque Puta que pariu Cara Como é difícil Você Aceitar Que o ser humano É ser humano Cara Porque Meu irmão Eu tenho Eu tenho Eu sou muito feliz Com as pessoas Com as pessoas Com as pessoas Com que eu Que eu Faço questão De ter comigo Que fazem parte Do meu círculo Os amigos Que eu posso Chamar de amigos Que entendem Mas cara Quando o sujeito Resolve ser um idiota Ele é um idiota Ele não é pouco idiota Não Ele é um idiota Filho da puta Caralho Que ele dá vontade De matar De porrada Saca Porque eu não quero Entrar Na seara Aqui Da política Entendeu Mas porra Puta que pariu Quando eu vejo Esses filha da puta Sabe Dizendo que Que coronavírus É ameaça comunista Caralho Bicho Odiosa A natureza humana Meu Deus do céu Ser humano Realmente É um projeto Deu errado Tem algumas outras Na verdade Tem várias músicas Do Matheus Que servem pra isso Porque eu acho Que o O foco Do O personagem principal Do Das letras Do Matanza É É o ser humano É As pessoas Sabe São as pessoas E É a natureza Delas A idiosincrasia Delas As vicissitudes Delas Sabe É a forma Como Como você Consegue Se colocar Da pior Maneira possível Na sociedade Sabe Se a sociedade Fosse linda E as pessoas Não fossem Escrotas E elas não Fossem Pequenas Sabe Sabe Egoístas E A gente Não Precisava Falar De nada Disso Entendeu Mas elas São E elas São E elas Oprimem E o mundo É uma Merda Porque a gente É egoísta Porque a gente É sem noção Porque a gente É burro Porque a gente É ignorante E eu acho E eu acho Que quando Eu retrato Isso Numa letra A minha Ideia É que a pessoa É Não se enxergue Ali Mas se enxergar Um pouquinho E isso promover Um mínimo De autocrítica Eu acho Que já valeu Saca É do tipo Assim Nossa Que coisa Horrorosa Esse exemplo Aí Mas tem um pouquinho Eu faço um pouquinho Disso aí também Não vou falar Para ninguém Mas Caralho A gente precisa Se enxergar Nos exemplos Ruins Para a gente Ter consciência Do que A gente faz de errado Ninguém está livre De fazer uma merda De pensar uma coisa escrota Muitas vezes Por falta de noção Sempre por falta de noção Mas às vezes Por Sei lá Por ignorância As pessoas Não entendem um troço Ah não entendi Achei uma merda E antes de entender Já achou uma merda Ao invés de tentar entender Eu acho que a gente Precisa tentar se entender Sabe O ser humano Ele cresce Quando ele se entende Ele entende O seu lugar Entende a forma Como ele influencia Onde ele está Sabe As pessoas Onde ele Enfim Isso aí Uma das coisas Que me chamou Muito a atenção No som do Matanza Foram as Na verdade Nas letras É que elas são Extremamente poéticas Porque eu sempre Escutava assim Ah Matanza é uma pardaria E tal Aí eu fui ver E me deparei Com uma poesia Ali na letra Me chamou muito a atenção Achei muito legal Eu falei Não, peraí Tem coisa aqui Eu tenho adoração Pela língua portuguesa Eu leio muito Eu gosto muito de ler Eu gosto muito de escrever Sabe Então Eu acho que Uma letra de música Ela é um Um celeiro perfeito Sabe Pra você explorar A sua linguagem Sabe Troca que me Me dói Na alma É O português Errado É o Nós vai O nós faz Entendeu É o É uma coisa Que eu não vou Eu não vou Propagar isso Eu vou tentar Fazer o bagulho Do jeito certo Posso ser um homem Da idade média Mas eu dou Muito valor Para a língua portuguesa Eu acho que A gente Devia Falar melhor Ler melhor Sabe Se articular melhor Porque eu acho Que isso faz Muita diferença Sabe Do que Aquela Linguagem de Uga-boga Entendeu Que as pessoas Simplesmente se acomodaram Com esse Uga-boga Hoje em dia Inclusive Com a porra Da rede social O nego parou De escrever Sabe Eu tenho brigas Américas Com amigos meus Eu perco a amizade Porque o cara Não bota Em pontuação Escreve sem pontuação Falei Filha da puta Eu tenho que adivinhar O que você está falando Entendeu O cara Fala uma merda Dessa Mas o que você está falando Não Mas era uma pergunta Falei Porra Pergunta Filha da puta Tem que ter Uma porta De interrogação Ah é Não coloca o ponto Então bloqueio Vai se fuder Vai aprender A escrever E falar Para depois Conversar comigo Tem um comentário Aqui do Felipe Matanza me ajudou Ajudou muito O meu português Dói Tá vendo Porra Já fiquei Amigo do Felipe Meu brother Tem uma Tem uma perguntinha Aqui do Do Ricardo Que ele fez Várias vezes Eu vi passando aqui Vamos ver se a gente Consegue responder Antes da live terminar Já teve alguma Composição Que foi algo Que aconteceu De verdade Cara Não necessariamente Não me lembro De nada Assim Nunca tive Essa preocupação De fazer uma coisa Minha Sabe Eu sempre Eu sempre gostei De criar histórias Eu acho que Música No rock Principalmente Você pode criar Histórias Porque você pode Criar uma fantasia É muito mais interessante Você propor Uma fantasia Um universo fantástico Do que você Ficar falando Uma questão De opção Eu acho que Para o Matanza Eu acho que funciona Melhor assim Então as coisas São exageradas Mesmo Como elas são Nos quadrinhos Aqui é a minha Escola Por exemplo Narrativa Tudo meu Tem muito Apelo visual Tem muitas histórias Que eu gosto De contar Porque eu consigo Imaginar as imagens Delas E a ideia É que as pessoas Consigam também Então eu tento Jogar mais Para esse lado Do que uma coisa Autobiográfica Meu sentimento Eu quero colocar isso Óbvio Mas de uma forma Mais impactante Porque a música É impactante Não adianta Estar Tecendo um sarrafo Lá Tocando Um hardcore E falando Do meu interior Minha vida Meu isso Meu aquilo Não Vou falar De explosão Eu nunca explodi Um posto de gasolina Mas eu vou falar De explosão Do posto de gasolina Acho que é Meio por aí É uma fantasia É uma É uma É uma história É Exato Eu gosto De me imaginar Como um contador De histórias Em todos os Os âmbitos É Pois é Isso é uma coisa Que eu tenho Eu tenho Eu tenho a sorte De poder ter De poder fazer isso De várias frentes Eu acho que Exatamente por causa disso Eu consigo Amalgamar Sabe Vários Vários elementos Assim Eu consigo Sabe Chegar num lugar comum Assim Que dialogue Com todos eles Sabe Com a música Com o texto Com as imagens E tenta Tornar a coisa Mais Mais rica Quanto mais rica Eu acho mais Interessante Matanza Não tem nada Minimalista Bom Obrigado Obrigado Por essa entrevista Nossa Foi maravilhoso Não consegui fazer Metade das perguntas Que eu queria fazer Mas já valeu a pena A gente marca mais uma Depois Tem um Tem um pessoal Aí pra ser entrevistado Pessoal bem bacana Da Road Metal Um monte de Pá de banda Porra Firmeza Aí Eu já ouvi algumas Bom Depois que você Dê um rolê Um giro Aí Pelas bandas Aí Pela galera A gente volta E faz mais uma Faz uma segunda parte Vou ficar feliz Obrigado Obrigado mesmo Feliz demais Pô Quero agradecer A todo mundo Que assistiu aí Todo mundo Que tá dando força Pô O Santengar Do Metallica Eu adoro o Santengar O nego fala mal dele Pô Realmente aquela caixa De bateria É de doer Mas mesmo O disco é maravilhoso Enfim Mais uma vez Muito obrigado Dani Muito obrigado Eu quero agradecer Ao Gleison Que é um puta brother É um cara Que tá fazendo Uma puta diferença Pra gente Ele faz A nossa assessoria De imprensa E porra A gente tem um amigo Antes de um assessor De imprensa E eu posso dizer Isso de você também Dani A gente tem um amigo Em você E a gente fica Muito feliz mesmo Tamo aqui Sempre que precisar Só chamar Valeu galera Obrigada Peace Stay at home Bom Temos cinco segundos Pra live cair Obrigada mesmo Incrível Valeu gente